Olá galera, tô já com vocês, sou o Thiago Impactson aqui mais uma vez aqui, vou trazer pra vocês aqui uma reforma que eu vim fazer aqui no laboratório do meu aluno Ricardo Luzias Pedro, nossa, agora ficou bom, tô um dos Pedro lá, bom galerinha, não esquece daquele live, inscreve no canal se você não é inscrito, vocês já é inscrito, muito obrigado, tamo junto, como eu falei aí nas lives, no começo quando eu falei que a gente ia, nossa Impactson treinamento, eu falei que o aluno ia ter suporte, tá, então, e eu também, não sei se eu cheguei a comentar, que eu ia dar oportunidade para os alunos que se destacasse aí, tivesse interesse aí em crescer na área, inclusive o Ricardo ele vai, a partir de dezembro, ele vai fazer parte da equipe da Impactson, tá, sou o menado do campo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que é aquele laboratóriozinho dele aqui, a gente vai fazer uma reforma aqui, vou mostrar pra vocês, um antes ou depois, e tamo junto, rodar a vinheta e vamos embora. Olha só, no vídeo que eu vim aqui na casa dele aqui, tava, eu mostrei pra vocês como que tava aqui, só que, eu tive uma ideia de dar um upgradezinho aqui na bancada pra ele, melhorar o espaço dele aqui, já tirou umas coisas aqui, ó, tá tudo ali. Então, assim como eu comecei trabalhando em casa, ele também tá montando aquele laboratóriozinho dele em casa, pra atender os comestidos dele em particular. tá? E vou dar um upgrade pra vocês aqui, mão na massa e vamos embora. Lembrando que quem bebe água suja com você, na hora da água limpa, não esquece que vai ter que beber com você junto, beleza? Vamos embora. Aí, galerinha, olha só aqui, já, já estamos na macenaria, já colocamos aqui, ó, essa madeira de cima, estamos aqui no projeto, fumaça aqui até umas horas, mas nós vamos deixar esse projeto finalizado já, já. Isso aí, vamos que vamos. E aí, Rica? Como é que tá ficando o seu bancado? Tá aprovado ou não? Boa. Zero. Zero bala. Deixa eu fazer aqui o motor. Estamos aqui na finalização aqui. A gente não usou nada novo, era tudo que já tinha aqui mesmo, a gente só cortou, adaptou aqui algumas coisas. Dando que não precisa ter muita coisa pra você começar. Precisa ter o principal, você de vontade, colocar Deus acima de tudo e estudar, né? Estudar aqui nada cai do céu, não. E aí deu o tamanho certinho. Tem ainda a fixação ainda dessa aqui, né? Vamos fazer? Essa é a maior. Você vai deixar mais pro canto mesmo, né? Uhum. Eu acho que é bom colocar quatro. Dois cada lado. Manda brasa? Manda. Ó, galera, a gente tá finalizando aqui, ó. Ganhou bastante espaço aqui embaixo, comparando com a outra. Ganhou mais um espaço ali em cima, em Lzinho. Ó o espaço que ele tava perdendo aqui, que ele vai ganhar. E aqui ele vai colocar ainda... Como que é o nome daquilo lá mesmo, lá? De ferro lá, que nós vamos montar ali no canto, ali. Bem, vamos colocar ali do lado, ali, uma estantezinha de ferro, ali, que é pra poder, ali... Guardar as pateleirazinhas dele, ali, tá? Essa aqui foi a bancadazinha, o upgradezinho aí que a gente tá dando aí. Isso aí. Não esquece aquele likezinho, galera. Gostou? Tamo junto, é nós. Só que vamos. Tá finalizado. Tá a bancadinha aqui. Aquela qualidadezinho, impactos aí que todo mundo já conhece. Colocamos aqui a bancada principal. Olha só as coisinhas dele aí. Fonte, estação, ferro, notebookzinho ali no meio, separadora. Ativadora de bateria ali. Tá? Bancadazinha dele aí, olha só. Ó o espaço que ele economizou, que tava perdido ali. Depois ele vai passar aqui as tomadas pra parte de baixo aqui, ó. Tá? Tá finalizando aqui, já agora já são meia-noite alguma coisa e nós estamos aqui na ativa, tá? Lembrando que quem bebe água suja com você, não esqueça de levar ele pra beber água limpa também. Beleza? Agora vou passar aqui o aparelho pra ele que eu também vou me sentar, né? Depois de um trabalho desse aí, agora eu vou me sentar. Ah, a bancadazinha aqui, ó. Olha só. Lembrando que essa bancada aqui um dia já foi da Impactos, hoje não é mais. Agora é do meu amigo Rica, Rica do céu. Rica Impactos aí. Cadeirazinha aqui também, ó. Fiz muito vídeo com ela. Eu tava fazendo os vídeos e falei só... Mas tá aqui, ó. Olha só que da hora. Então é daqui que vai sair muitos aparelhos consertados. Aqueles aparelhos para o livro de Reparo Impactos. É isso aí, Rica, parabéns pelo prazer estar aqui fazendo parte aí da sua bancada. E assim como eu falei lá no início dos cursos lá, eu tenho suporte para o discurso. Então, isso aqui na verdade não tem nada a ver com o suporte, tá galera? Isso daqui foi uma coisa pessoal que eu vim ajudar ele aqui, beleza? Tamo junto, gostou do vídeo, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. Aqui você não vai receber as notificações dos próximos vídeos. Santiago vai ficando por aqui. Fui, fui. Tchau.